Tá legal, aí você tem o Léo Nathel, que não entrou, aí o Wagner Mancini falou que ia recuperar o Luan. Se você ver o Luan jogar ontem, deixa eu falar o que eu preciso, deixa eu falar o que eu preciso, dá raiva como corinthiano, até como comentarista pra fazer o jogo, tava eu e Maravilha na Rádio Crack Neto ontem, que foi sinal líder de audiência de novo no YouTube. Aí você pega, pô, você pega o centro, aí você pega, vamos lá, aí o Lucas Piton, menino, 19 anos, 20 anos, pô, vai pra dentro, cara, pô, você tem lá atrás, você não precisa marcar, você tem o Fábio Santos que tá jogando muito, você tem o Gil que tá jogando muito, o Cássio fez três defesas maravilhosas, pô, aí você pega o Cantilho, olha como esse cara enganou a gente, olha eu, nossa, o novo Falcão, o novo Cerezo, como inverte a bola, pô, você só inverte a bola, velho, você não joga, você só inverte a bola, você é um jogador mentiroso dentro do campo. Aí eu, briguei ainda com o Edilson, com o Edilson, é, não, mas ele joga, ele inverte a bola, você falou, eu quero ver. Bom, cara, não é possível, aí 0x0, é um bom resultado, não é pro time que tá ablocando pra não cair, tá na décima colocação. Aí tem gente que colocou, mas tá bem próximo do sexto colocado, mas o Corinthians tem que estar próximo do sexto colocado, não sei o que tá acontecendo aí, mas eu acho que tem que fechar alguma coisa aí, Cascão, no meu ouvido. Aí é o seguinte, e bora, e não sei o que, aí, aí os caras, os caras arrebentam a nós ainda, os caras não dão o pendo daquele ali, é um absurdo do absurdo, não ir pro VAR é mais absurdo, e o VAR não chamar o Braulio, eu não sei porque ele não quis chamar o... Foi? Não foi? Não, não foi pro VAR não. Não foi, ele foi só na expulsão. Ele foi na expulsão. Ele não justou a bola fora pra ele. Quer apostar quanto? Quer apostar os meus cabelos? Porque o cabelo é meu. Esse cabelo é meu, ó, puxar o cabelo, é meu, ó. Vai sair algum, tem cabelo... Você quer apostar o cabelo? Quer apostar? O justou a bola... Quer apostar? Não, será que eu tô louco? Não sei se você tá louco, talvez você não tá... Fosfosol! O Pelé não fazia... Tô louco. É melhor você não apostar que você vai perder os cabelos que restam pra você ainda. Não, meu cabelo tá bom. Custou o caro, mano. Você quer apostar ou não? Eu aposto que sei que ele foi pro VAR. Então tá bom, tá apostado. Ele foi pro VAR. Uma caixa de paçoquinha. Tá, não, o Gil justou a bola fora pra ele ir pro VAR. É? Mas ele não foi, não. Então vamos lá.